Fala galerinha do Foco Mania, tudo bem com vocês no Sinérfios de Plantão. Estamos aqui hoje pra falar do... Coringa. Coringa. Novamente sobre o Coringa, né? Vamos falar aqui um pouco sobre easter eggs, referências, né? Que esse filme, rapaz, é impressionante como esse filme é rico, né, cara? Pois é, na verdade, a gente não vai fazer uma crítica novamente ao filme não. Quem já tem a crítica foi lançada no canal. A gente vai falar aqui com spoilers, tá? A gente vai analisar vários sonhos de filme. E de cara ao Rádio Globo, desculpa pela minha voz, que eu tomei rouco. Você tomou alguma coisa depois do filme? Depois do filme eu tive que tomar um pó arrasado. Arrasado? Rapaz, não tem como você não sair do filme do Coringa. Abalado. Abalado, né, cara? É impressionante. Eu assisti pela segunda vez e eu fiquei impressionadíssimo de novo com aquele filme. Como ele é bem construído. É, ele é um filme muito bom. É um filme muito foda. E eu vou dizer, agora, eu acho que o problema principal, a gente discutindo principalmente com as pessoas que acabaram de assistir o filme e tudo mais, e a gente vendo as notícias, existe uma histeria em volta desse filme, né? Existe uma visão de que o filme passa... Tem pessoas interpretando como se a mensagem do filme fosse uma mensagem de esquerda, ou então uma mensagem de direita, ou então uma mensagem anarquista. Rapaz, a mensagem desse filme, pra mim, são duas coisas básicas. Primeiro, vamos tomar conta dos nossos doentes mentais, cara? Vamos dar um amparo que eles precisam. Porque senão vai aparecer um rumo de Coringa aí no mundo. Que já tá aparecendo, né? Já, cara. A gente sabe de gatos violentíssimos, de pessoas que não tem nenhum respeito pela vida, ou pela própria vida e tudo mais. A gente tá vendo Coringas aparecendo aqui no mundo. E a segunda mensagem principal desse filme, dentro do tema, né? Dentro do tema, é... A diferença de classes, uma cidade grande, é uma bomba com um pavio muito curto demais. Que só precisa de uma faíscazinha lá, apenas uma fagulha, pra estourar uma revolta. Eu acho que esse filme é um grande exemplo disso. Ele mostra o quanto as pessoas são rudes, o quanto as pessoas são escrotas, egoístas. Elas querem ser ruins por natureza delas. E não tratam, e destratam pessoas que têm a intenção de fazer coisas boas, de serem pessoas cidadãs, vamos dizer assim. É verdade. Participar do mundo de uma maneira normal. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, que é o seguinte. O Thomas Wayne, ele já foi retratado em vários filmes, em várias séries, né? Na revista. E ele sempre mostra como um cara benevolente, um cara muito bom, filantrópico. Que acha que ele é um médico de um hospital, ele tem instituições de caridade e tudo mais. Ele tem a intenção realmente de melhorar agora. Tem, tem. Só que é o seguinte, nesse filme, ele dá... Você tá vendo o filme sob o ponto de vista de um miserável próprio coitado. Isso. Em todos os outros momentos que a gente viu o Thomas, a gente vê sob o ponto de vista do filho dele, que amava e delatrava, admirava o pai. Aí nesse filme você vê assim. É mais ou menos assim que uma pessoa, um miserável, um próprio coitado que sofreu, que apanhou na vida inteira. É mais ou menos assim que ele enxerga aquele que tá no poder. Tipo assim, por mais que o cara seja bem intencionado, por mais que... É muito fácil você olhar e dizer, esse cara é um escroto. Esse cara não tá nem aí pra mim, não. Essas interpretações, elas são muito ambíguas. É, eu acho que fica mesmo da pessoa, né? Mesmo da pessoa interpretar aquilo ali. Agora, lógico, justifica certos atos? Não, não justifica. Matar justifica? Não, não justifica. Se a gente for falar das referências que o filme do Coringa tem, a alusão ao que ele mostra, o que ele conta, o que ele referencia até nas músicas dele, é totalmente embasado na realidade, cara. Por exemplo, vamos lá, vamos começar aqui. O clube de comédia, o Arthur Fleck vai lá fazer a sua apresentação. Qual o nome dele? Pogos. Pogos. Quem foi Pogos? Era um dos serial killers mais icônicos dos Estados Unidos, que era um cara... Se vestia de? Se vestia de palhaço, cara. E ele matava crianças, mas é horrível a história desse cara. Ele matou 33 adolescentes, fora os assédios e abusos sexuais que ele provocou. Pois é. É uma coisa horrível, cara. E aí o filme faz uma grande referência a isso, né? Pois é. Na verdade, até pelas próprias influências que o filme tem, dos filmes clássicos do Martin Scorsese, dos filmes dos anos 70. Por exemplo, a gente pega aqui o Taxi Driver. Qual é a história? É a história de um pobre coitado, um taxista, que ele fica obcecado por uma mulher e, no caso, ele, aos poucos, começa a querer fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. E ele é um cara que não funciona muito bem na sociedade. Apesar dele parecer ser uma pessoa normal, ele tem uma visão. E é interpretado pelo Robert De Niro. Robert De Niro, porra. Uma das coisas que eu acho que torna o filme mais rico ainda é exatamente essa... É engraçado o que eu vou dizer. A ousadia de não ser ousado. Exatamente. No sentido, tipo assim, ah, vamos do Coringa, vamos fazer ele. Uma mega produção. Ele em cima de um castelo de carros empilhados, com a bazuca na mão, atirando. Nada disso. E não tem nada disso. Não é disso que se trata o filme, cara. É um negocinho muito bacana. A narrativa foi muito clara. Inclusive, o filme foi filmado em, acho que foi em Chicago ou São Francisco. Não, ele foi filmado em... Teve algumas cenas que foram em Nova York. Nova York mesmo, né? Nova York. Ele quis mostrar como se fosse uma versão de Nova York dos anos 70. Dos anos 70, exatamente. Então, você vê... Por exemplo, eu lembrei, sabe? Teve cenas que eu lembrei do The Warriors. Você vê, tipo assim, os metrôs todo pichado. As gangues na rua. Aquela galera fantasiada e tudo mais. Lembrou umas coisas assim, porque o The Warriors, ele é uma fantasia. Do passado. Então, é um filme muito bonito. E, novamente dizendo, ele poderia facilmente ter sido filmado nos anos 70. Poderia. Porque ele não tem nada... Apesar de ser lindo. A trilha senhora é ótima e tudo mais. Mas ele é um filme que a fotografia dele é uma fotografia comum. Não é uma fotografia muito inventiva. Mas eles têm uma coisa que eu achei muito bom nessa fotografia. Já pegando por esse ponto. Que foi a questão da iluminação e a forma como ele mostrava a cena. Se o cara estava triste, a cena é escura. Ele tem pontos muito negros e muito cinjas. O apartamento dele era todo mal iluminado. Todo mal iluminado. Com caluz. Mostra como o personagem vivia sobre uma aura escura. Agora, quando ele se transforma no Coringa, você percebe claramente que a vida é colorida. Até as roupas dele são coloridas. Ele muda. É outro personagem. O diretor, eu acho que ele teve essa intenção mesmo. Tipo assim, quando ele queria mostrar uma cena tensa, uma cena difícil, ele ia pegar e aproximava a câmera. O máximo possível da cara. As feições. Das feições. E daquela sensação de como se você estivesse na cola, a pessoa querendo olhar ele. Então dá uma sensação de como se tivesse algo suspenso em cima do personagem o tempo inteiro. Cara, ao longo do filme, ele é um aquele que é magerno, horrível, asqueroso, cabelo ceboço e demais. E ele tem uma postura meio, ele andando, ele correndo, é todo desinançado e tudo mais. Um curvadão. É, um curvadão. E à medida que ele vai assumindo a persona do Coringa, ele assume a postura, ele fica bonito, cara. Ele fica alto. Ele fica alto, ele fica andando esguio. Ele tem uma leveza. Ele fica sentou. Ele fica charmoso. Charmoso, cara. Charmoso. Rapaz, a cena que ele tá... Mostra aí depois a imagem. A cena que ele tá nos bastidores lá do programa do Murray, no final, ele fumando aqui um cigarro com as pernas cruzadas. Cara, ele tá com a elegância, ele tá com a postura tão resolvida. Tipo assim, ele deixou de ser aquele carinha que não funcionou na sociedade, que não entende, que não existia. Então ele realmente se vê como um indivíduo que ele não era. Cara, tanto que ele menciona aquele tipo assim, ele disse que ele, ao longo da vida dele inteira, ele não tinha nem certeza se ele existia. Ele menciona isso. Ele menciona isso, é. E eu acho que isso é fantástico do ponto de vista de construção do personagem. E da atuação. Da atuação. Como ele vai surgindo, de fato. Como ele vai sair de uma, sei lá, de uma crisálida, de um casulo e se transforma na crisálida, entendeu? O cara realmente tirou uma casca e se transformou no Coringa, no caso. Vamos pra mais uma referência aqui. Aquela cena quando ele se transforma no Coringa, de fato, que ele se liberta, que ele matou a mãe, que não sei o que, que ele vai ali pra ir pro programa, que ele quer dizer assim, eu vou me mostrar pra sociedade quem eu sou. Ele já vai decidido. Já sabe o que ele vai fazer. Só que a música que toca de fundo, que é a música do Gary Glitter, que é aquela música rock and roll, parte 2, certo? O Gary Glitter, ele é um cara que hoje, ele é preso, foi condenado por assédio sexual e pedofilia. Até a aura, baseada numa vida de um cara, cantor, músico, que é pesada também, botaram a música de fundo pra aquele personagem que já tava destinado a fazer uma merda muito grande. Ou seja... Eu acho que foi tudo proporcional. Eu digo assim, é proporcional. O Todd Films pegou as referências do que? Se a gente vai construir um personagem que ele é ruim, ele é lunático, o que adianta a gente não referenciar até com coisas reais? Aquela velha história. A arte imita a vida, meu amigo. Então é real. Então assim, ele colocou pra ter peso mesmo, sabe? Ele quis fazer isso, tá? Nós temos várias interpretações de coisas relacionadas com os quadrinhos do Coringa, né? Tipo assim, por exemplo, existe um momento muito clássico na revista do Dark Knight, que é quando o Coringa, teoricamente reabilitado, vai pra um programa, um talk show, e lá ele sai matando todo mundo. Então tipo assim... Reabilitado. É, reabilitado. Eu acho interessante, porque eles meio que fizeram a referência, mas eles conseguiram integrar bem ao filme, ao próprio historiografamento. Isso na verdade é mais uma referência, né? De falar uns quadrinhos do caso, que é muito sutil, a gente falou disso no programa dele, e são detalhes que ajudam a construir ainda mais esse universo dele, né? E cogitaram várias pessoas pra fazer o Coringa antes dele. Queriam chamar o Bill Skaggart pra fazer, mas ele já... Fadado pra fazer palhaço, já é o Pennywise. Deixei ele no Pennywise, que ele fez muito bem, beleza, valeu. Então, chamaram o Leonardo DiCaprio, mas ele já tava envolvido com o filme do Tarantino, que era o Elmer versus Hollywood. Aí, eu não sabia se o Leonardo DiCaprio ia fazer, mas o Leonardo DiCaprio era um putapô, né? É, vamos ver. E aí, caiu no Joaquim Fênix. Pois é. Aí o Joaquim Fênix, assim, o Todd Smith só falou pra ele e falou assim, mas amigo, ó, esse filme aqui é um filme único. É um filme só ele, certo? Não tem... Não é... Você não vai fazer aqui uma... Um universo. Acionar um contrato aqui pra fazer três filmes que vai ter o Coringa, não. Não é isso. Porque o Joaquim Fênix, ele é assim. Ele é o tipo de cara que ele é muito íntegro como atores. Ó, eu faço aquele filme, fez, marcou, beleza. Já tem uma carreira meio que consolidada dessa forma. Eu acho que o Joaquim Fênix só não tem escalado. Tipo assim, eu até gravei na outra crítica, eu disse que tinha duas coisas que eu tinha que era contra esse filme. Que eu achava que talvez não fosse bom. Um, era o diretor, que era um cara de comédia, que eu não sei se ele ia se garantir fazendo um filme mais sério, um drama, né? E ao mesmo tempo, que é um filme que ele é totalmente desconexo do resto do universo DC. Ele não é do universo DC, daqueles que já saíram, ele não tá iniciando outro universo. Até o universo aí não tá. Eu só fiquei ansioso, fiquei tipo, ah, beleza, agora eu quero ver sim. Foi quando disseram que ia ser o Joaquim Fênix. Porque o Joaquim Fênix, ele por si só, já é uma figura meio sofrida. Ele já tem uma aura, tipo assim, de trauma. Porque ele passou por muita coisa na vida dele, depois vocês pesquisam. E ele é um cara conhecido por personagens que são extremamente abalados de alguma forma, né? E a gente já sabe também outra coisa. Ele desenrola tranquilos em um filme sozinho. Aquele filme Her, é basicamente só ele. Só ele que tava fazendo. É só ele. Tipo, será que o filme foi realista mostrar a população se revoltando tanto, causando aquele caos todo, não sei o quê? Eu acho o seguinte, o filme, ele é um ponto de vista de uma pessoa que é apolítica. Ele não é uma pessoa que se interessa em ver o jornal, em lutar pelas classes. Ele não acredita no sistema. Ele não acredita em nada. Nada disso. Ele odeia o sistema, ele odeia as coisas. Tudo que ele faz que causa aquela mobilização das pessoas, não é intencional pra poder, tipo assim, Pessoal, vamos todos se enreerguer com o sistema. Não é. Não. Ele não é de fato um revolucionário. Não. Mas ele, na verdade, ele se identifica porque ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Daquilo ali. Ele se torna um símbolo. Mas ele não queria ser. Não queria ser. Ele não tava tentando ser. Tanto que ele, quando sorri pra aqueles revoltados, de fato, ele tá dizendo assim, É isso que eu queria passar pra vocês. Não, não. É isso que eu queria. Algumas pessoas criticaram, acharam que foi do nada. Mas eu acho que o filme, ele foi bem sutil, mostrando que a situação estava esquentando a cidade. Exato. Ele mostra a cidade imunda porque tá tendo a greve de lixeiro. Ele mostra que tem os ratos que tão tomando conta da cidade. Ele mostra o cara que é o candidato a prefeito, favorito. E você vê de uma forma muito sutil que o pavio tá aceso. E que a bomba vai explodir a qualquer momento. Eu não acho que isso foi exagerado. Não foi gratuito, né? E eu acho que nós temos vários exemplos do mundo real, de acontecimentos em que acontece um ato de violência que leva a revoltas grandes que é a que mobiliza o país ou a cidade inteira. Nós temos o caso aqui no Brasil da própria Marielle. Sim. Que era uma ativista pelas causas sociais e tudo mais. E ela foi morta por uma milícia aí foda. Até hoje as pessoas estão usando a camisa dela, erguendo a bandeira dela e tudo mais. E tá tendo uma revolta grande e as pessoas estão mobilizadas em relação a isso. Só que aí, por exemplo, eu lembro de um caso mais extremo que foi a história do espancamento do Rodney King, que era um homem negro que tava dirigindo o carro, a polícia parou dizendo que ele tava acelerando e espancou ele. Só que por acaso alguém filmou. Uma pessoa filmou escondido nos arbustos. Os policiais foram presos, mas foram absolvidos. A revolta que teve no país, na cidade, depois desses policiais foram absolvidos, foi um negócio que você nunca imaginava. Morreu 58 pessoas. Foi um prejuízo de um bilhão. Um bilhão de dólares. Isso, então, foi porque um cara foi espancado. Isso mostra o que, conceitualmente, o que acontece com um indivíduo em si. Ah, porque o cara era negro, tem racismo, foi por branco, não sei o que. O quanto isso estoura na cabeça das pessoas. Ah, tu fez isso com ele? Pô, mas pode fazer comigo também, né? Peraí. Aí aquelas pessoas que já são indignadas de uma certa forma. Já estão indignadas. Com a cabeça cheia. Aí o que acontece? Eles estouram. Aí, ou seja, o filme mostra uma coisa assim, parecida de fato, parecendo. Não é gratuito o que tá acontecendo. Não é de uma vez. Ah, vamos lá, fazer revolução. Não. Está, de fato, indignando as pessoas há muito tempo. E as pessoas, peraí, meu amigo. Tá bom o que você tá fazendo. Vamos lá falar, porque a gente também tem voz. Isso não tá certo. Por aí vai. Então, eu diria que nesse filme do Coringa, nada é gratuito. Nada é desnecessário. O filme é enxuto. O filme é bem feito. O filme é bem dirigido. Joaquim Fênix fez um personagem do Coringa. que vai marcar pra eternidade. Não adianta você dizer. E uma curiosidade que eu soube, que eu soube que ele era amigo íntimo, pessoal, do Heath Ledger. Eles eram amigos, grandes amigos. E ele perguntaram pra ele o que foi que ele achou de fazer um Coringa, sabendo que o do Ledger marcou bastante também. Ele disse que pra ele era uma honra e que ele não ia decepcionar o grande amigo dele. Teve duas coisas que eu não gostei tanto. Eu achei que teve muitas reviravoltas, muitas coisinhas assim, tipo uns mistérios, umas coisinhas em meu novela. Ah, você é filho. O filho perdido do Thomas Gray, não sei o que. Eu achei um pouquinho. Que na verdade não era, né? Não sei. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Tinha noção, tinha coisa. Mas aí é muito fácil ser forjado por um homem rico como aquele. É, também pode ser. E outra, tem várias pistas que dão a entender. Porque, por exemplo, ele é adotado. Beleza, ele é adotado. Tudo bem, então ele não é filho de menino. Mas como é que pode? A mulher, que é uma pessoa que é perturbada, é adota um menino perturbado do mesmo jeito. Isso não é muita coincidência, não. Não faz mais sentido ele sendo filho de sangue dela mesmo, não. É. Então faria mais sentido ele ser filho do menino também. E realmente foi forjado tudo. Outra coisa, a fotozinha. Eu não sei se é a loucura na cabeça dele. Mas não sei se você lembrou daquela foto. É uma foto da mãe dele nova, que atrás tem escrito assim. Adoro seu sorriso. Adoro seu sorriso. T.W. Estamos zoando. Estamos zoando. Ou seja, fica a entender mais de que ele realmente é filho. É. Então, tipo assim, aquela cena que ele até se vê junto da mãe. A mãe conversando com o cara de paletó e o cara dizendo. Não, você é louca. O seu filho é adotado, não sei o que e tudo mais. A sensação que dá ali, tá bom que tá na cabeça dele. Ele tava imaginando aquela cena. Mas era como se o cara estivesse impondo pra ela que ela é louca e que ela tá errada. É verdade. Não, você é louca. É porque na visão dele, aquilo ali é a visão dele sobre o que ele tá lendo. Sobre o que ele tá lendo. Tá lendo. Então, ele tá mostrando, ele tá visualizando isso aqui, lendo isso aqui, ele tá imaginando. Ele pode estar interpretando. Porque a gente sabe que ele é um cara esquizofrênico. Exatamente. Ele tem interpretações fora da caixa, né? Então, assim, até fica difícil, de certa forma, você encarar se tudo ali é verdade. Com certeza, boa parte é apenas coisas da cabeça dele, mas também tem a parte verdadeira de fato. Você diria que ele realmente foi alvacionado e aplaudido pelo Zé Bolsonaro no final? Eu tenho certeza. Ali ele se tornou o ícone, né? O ícone daquela revolução, né? Existem pessoas que defendem que o filme todo aconteceu na cabeça dele. Foi. Eu acho isso absurdo. Não, mas eu acho que diminui o valor do filme, se for assim. É raso, né? É isso. Você tem que encher, cara. Tem gente que diz que o filme, ele tá preso no arco, o filme inteiro. Tem algumas pistazinhas que eu acho que realmente dá a entender isso, mas eu acho que é uma margem de interpretação meio vazia. Esse Coringa não é o inimigo do Batman. Não, não. Ele é o cara que criou o símbolo do Coringa. Porque ele não é um cara genial. Não. O Coringa é pra ser um cara extremamente inteligente, capaz de bolar panos milaborantes milaborantes que lá na frente vai se, né? Vai acontecer. Vai se revelar. Ele não é. Tanto que acaba o filme, ele de repente não se torna aquela figura icônica que tem diálogos tão bem construídos e filosóficos e uma visão bem construída. Porque a gente sabe, na revistinha, o Batman já sabe. Ele não sabe ainda, por fato, exatamente quem ou o quê. Mas a gente sabe que não existiu um Coringa. Existiu já três Coringas. Exatamente. Então, eu acho que esse filme, ele pode até fazer parte do universo maior da DC, se quiser. Ele é a origem do Coringa, de um Coringa. Pode ser que o Heath Ledger estivesse lá no meio da população vendo, ei, pô, eu quero ser isso aí. É. Porque o Dark Knight é anos na frente. Muitos anos na frente. Décadas na frente. Nada impede. Nada impede. É verdade. Porque o Dark Knight não mostra a origem do Coringa do Ledger. Pelo contrário. Nada. Ele já tá ali. Já tá lá. Já tá lá fazendo a merda. Mafiozão e tudo mais. Enfim. É isso, cara. Eu acho que é legal a gente falar sobre um personagem tão complexo. O filme, pra mim, ele não é gratuito de nenhuma forma. Ele mostra uma construção muito crua, muito real. E eu sei que tem gente aí falando que o filme, ah, ele influencia pro mal. Também vai influenciar pessoas assim. Pessoal, se for pra gente falar de filmes que a gente conhecia, a gente tem tanto filme clássico no cinema. Acho que a humanidade é ruim há tanto tempo. É, cara. Não é por causa do filme, não. O filme não é justificativa pra pessoas cometerem dados criminosos. Como é rico o universo do Batman, né? Tipo assim, você pode pegar um personagem... Mas não é o personagem da DC. Você pode pegar um personagem, um vilão dele e fazer um filme tão fantástico desse. Exato. E eu fiquei pensando, cara, dava pra fazer um super filme nesse nível com o... Com o Charada. É. Com o Bane. Vilões. Vilões que são bons, são bem construídos. A gente comentou até num programa de debate, na época da Marvel e da DC, onde foi que a Marvel acertou. Ele já tem um programa desse aí. A gente disse lá, por que a DC não começa a fazer filmes desse jeito? Eu acho que se isso for um start, começou, recomeçou, muito bem. Muito bem. Tá certo. É assim que tem que ser. Vocês não são mável. Desce, meu amigo. Passa o seu. Dredinho, meu amigo. Passa o seu. Isso. Mas é isso, né? Vamos indo aqui. Pessoal, guardem os próximos debates de outros temas. Outros temas, vai ter muitos vinhos aí pela frente. E já sabe, não perde mais um programa do Foco. Boné. E já sabe, não perde mais um programa do Foco.